E um homem foi preso hoje por ser suspeito de manter uma adolescente em cárcere privado. Isso aconteceu também no interior do Paraná, aconteceu na região sudoeste do nosso estado. A Rafa já chega na tela e explica pra gente em que cidade foi o registro. Wagner foi em Marmeleiro. A polícia acabou verificando que havia uma caminhonete Ranger que estaria ali trafegando de uma maneira ali indevida, inclusive de maneira arriscada pelas ruas da cidade. Eles foram verificar e acabaram constatando que essa caminhonete estava com várias irregularidades e os três ocupantes que estavam dentro dessa caminhonete, todos eles estavam sob efeito de drogas, inclusive o condutor dessa caminhonete. Além disso, foi verificado que um dos homens, um rapaz de 28 anos, estava com várias documentações erradas, inclusive responderia por cárcere privado, por violência doméstica, também sob favorecimento à prostituição. Ou seja, ele estava descumprindo ali várias medidas, né? Isso porque na terça-feira a companheira dele, uma adolescente de 17 anos de idade, tinha relatado essas informações para a polícia. Então ele estava fugindo dessa situação. Por isso, além de toda a situação irregular que foi constatado, ou seja, estavam com droga, efeito de droga também, a caminhonete irregular, tudo errado, ainda tinha toda essa documentação ali que ele teria que responder toda essa situação complicada. Por isso, os três foram encaminhados para a delegacia, a caminhonete foi apreendida e agora ele deve responder também por esses crimes de violência doméstica, além de cárcere privado e favorecimento à prostituição, viu Wagner? Ou seja, são muitas suspeitas, são crimes que têm penas pesadas, inclusive três pelo menos, conforme você descreveu, né? E a polícia segue acompanhando, claro, está de alerta, não esquece, a gente quer saber qual vai ser o resultado, se a polícia confirma que de fato essas suspeitas existiram, esses crimes aconteceram, né Rafa? E qual a punição então dos envolvidos. Seis...